Com vocês, senhoras e senhores. Ike Batista. É uma honra. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto do nosso império. Eu resolvi criar uma petroleira. A OGX. O meu negócio é fazer o que os outros têm medo de fazer. Nós vamos comprar uma briga com teste grande, né? Eu não sou um empresário que precisa de ajuda do governo. Eu aconteço. Nós temos mais de 70 bilhões de barreiras. Isso equivale a 8 vezes o PIB brasileiro. Alguma pergunta? Será que isso tudo aí cabe num PowerPoint? E o senhor Ike Batista conseguiu. Ele captou 6,7 bilhões de reais. Eu invisto no Brasil. Quem é que faz isso? Ninguém faz. Só vou dizer. O governador tá na linha. Ele quer saber se pode usar teu avião. De novo? É. Empresta? Empresta pra fazer o quê? Muitas pessoas nos acharam de malucos. Quando que a empresa vai extrair petróleo? Mas hoje? Não tem petróleo. Eu tô procurando e eu vou encontrar. O sonho virou realidade. Ai, que isso é especulação. Você vai ser processado. Você compra tudo e depois vende porque vai cair rapidinho. Eu te fiz um milionário. Se eu quebrar, a bolsa quebra. Eu vou ser o homem mais rico do mundo.